Meu amigo Bernardo, a classe política hoje começa desrespeitando o pobre, o agricultor, o negro, o trabalhador, o índio, e pensando nessa série de coisas que eles fazem lá nos palacetes, o dinheiro que eles gastam com as festas e o pobre aqui embaixo não tem direito, eu fiz aqui duas estrofes que retratam mais ou menos o que significa essa situação, eu disse, a vida às vezes parece que é igual a dos tapetes, trançados de várias cores entre fios e filetes, muitos lhe pisam por cima, esquecendo a obra-prima que enfeita o chão dos banquetes, a outra é essa daqui, eu disse, nosso coração trabalha com paz, amor e respeito pelos três lubrificados para que não haja defeito, se o ódio lhe trouxer mágoas, pode se afogar nas águas da correnteza do peito.